Meu nome é Sandra, eu sou de São Paulo, sou da turma 1 do curso Vida Organizada e hoje estou aqui aproveitando um dia de folga na chácara e gostaria de compartilhar com vocês como é que tem sido minha experiência com organização. Eu entrei no curso com o desejo de melhorar a minha organização no trabalho, na vida pessoal e aprendi que, venho aprendendo que isso é um processo que está melhorando a cada dia. Um dos meus pontos de foco que eu havia colocado era melhorar a questão da organização financeira. Hoje eu posso dizer que eu não estou, nada é perfeito, mas já não é mais um problema que esteja no meu foco. Eu já consegui administrar e melhorar resultados nesse sentido. E eu queria até mostrar aqui o meu caderninho que eu uso, eu tenho um caderno que eu uso para fazer minhas anotações e mostrar o que eu tinha anotado no começo do ano a respeito do foco, da área de foco, que era aqui, a área de finanças. E eu já consigo hoje, muito mais organizada, mais focada, com mais sentido nas coisas que eu faço e em todas as áreas. Finanças foi o que eu escolhi para dar foco em 2020, já vi esse resultado, mas em contrapartida, todas as áreas, as demais áreas da vida estão sendo atendidas e estão entrando nos eixos. Recomendo e melhor investimento para esse ano aí, de tempo e dinheiro. Falou, um beijo. Falou, um beijo. Obrigado.